Evoluiu E aquela que não me queria Hoje se abriu O nível subiu E vendo o extrato bancário A conta tá mil A moça sorriu Querendo subir na garupa da mil Ela mesmo assumiu Que as coisas fluiu Hoje nós que tá No toque dos rubuzão De polo lá lá Curtando todas as favelas Nossa voz que tá Tocando no som E mexendo com o coração delas De todas elas Hoje nós que tá No toque dos rubuzão De polo lá lá Curtando todas as favelas Nossa voz que tá Tocando no som E mexendo com o coração delas De todas elas Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria Tinha que ser o senhorinha Evoluiu E aquela que não me queria Hoje se abriu O nível subiu E vendo o extrato bancário A conta tá mil A moça sorriu Querendo subir na garupa da mil Ela mesmo assumiu Que as coisas fluiu Hoje nós que tá No toque dos rubuzão De polo lá lá Curtando todas as favelas Nossa voz que tá Tocando no som E mexendo com o coração delas De todas elas Hoje nós que tá No toque dos rubuzão De polo lá lá Curtando todas as favelas Nossa voz que tá Tocando no som E mexendo com o coração delas De todas elas Ninguém funk insano Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado Em milhões Não laça pedrada Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria Tinha que ser o senhorinha Tinha que ser ele mesmo, né? 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 Amém.